Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Mais um vídeo aqui para o meu canal do YouTube. E hoje eu quis trazer uma decoração bem clássica para um bolo caseiro, tá? Eu escolhi um bolo de ninho com Nutella, mas na verdade eu vou fazer ele com a cobertura de ninho com brigadeiro tradicional. Vou colocar alguns brigadeiros de ninho e vou finalizar com a Nutella, tá? Receita de massa para bolo caseiro já tem aqui no meu canal do YouTube. Receita de brigadeiro branco, receita de recheio de ninho, tudo já tem aqui no nosso canal. Depois que acabar o nosso vídeo, você pode ir lá e procurar e assistir a esses vídeos para colocar em prática todo o passo a passo dessa massa e das coberturas também. Então, bora para a montagem! Bom, eu estou aqui com a minha massinha pronta, certo? Brigadeiros prontos. Vou começar a fazer uma montagem aqui Do branco, tá? Para bolo caseiro, eu indico sempre que esteja num ponto de cobertura mais molinho, tá? Porque se ficar no ponto de recheio vai ficar duro e não vai ter caimento aqui na hora que você colocar a cobertura, tá? Então, vou pegar e vou começar, vou colocar uma camada do branco E uma camada do preto, vou intercalando os dois, tá? Mas se você quiser, você pode fazer diferente, tá? Gente, esse bolo aqui é para ser campeão de vendas, tá? É para vender muito mesmo Mas não tem um padrão de decoração Você pode fazer a decoração da maneira que você quiser Mas eu acho que essa daqui é a maneira que mais estão utilizando hoje De uma certa forma, a gente não gasta tanta cobertura fazendo assim Fica bonito, né? É um produto mais apresentável para você vender Que vai chamar mais a atenção dos seus clientes, tá? Lembrando que bailarina que eu estou utilizando aqui As panelinhas multiuso, espátula, tapetinho de silicone Tudo tem na nossa loja online E o link está aí na descrição do nosso vídeo também, tá? Para você conhecer a nossa loja online Informações também de cursos gratuitos Tudo tem aqui na descrição do nosso vídeo As minhas redes sociais, o meu Instagram, tá tudo aqui E você que está chegando aqui no meu canal agora e ainda não é inscrito Se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo novo E toda quinta-feira tem live ao vivo comigo Com uma super aula de confeitaria, certo? Bem importante também deixar o like no vídeo, né, gente? Ajuda aí, por favor Gente, esse bolo fica com uma cara linda, né? Olha Que delícia Eu já coloco, estou montando ele na forminha Que é a forminha que as pessoas mais utilizam para venda, tá? Eu não quis botar e montar ele numa boleira, né? Para deixar ele todo lindão numa boleira Se eu sei que a maioria de vocês vai vender nessas embalagens aqui E está tudo bem, está tudo certo Agora o que eu vou fazer? Vou colocar os brigadeiros aqui em cima Vou encher de brigadeirinhos Esses brigadeirinhos são de ninho, tá? Então vou colocar os brigadeirinhos aqui Coloquei, agora o que eu vou fazer? Vou pegar minha Nutella Já tenho Nutella aqui na minha manga de confeitar com um biquinho Você pode fazer só um furinho na ponta da manga, tá? E vou começar a colocar assim, tá? Ó Fiozinhos de Nutella Pelo meu bolo E aqui está a nossa decoração do nosso bolo caseiro Para você fazer e vender muito Depois que fez a decoração Você vem com a tampinha Fecha a sua embalagem Lembrando que o bolo caseiro da vovó Ele tem que permanecer em embalagem fechada com tampa Para manter a maciez, né? E a fofura da nossa massa Dos nossos brigadeiros E da nossa cobertura Certo? Meu preço de sugestão de venda Para esse bolo caseiro da vovó aqui Em torno de R$45, tá? Eu fiz ele na forma de 15 centímetros Mas você pode fazer a opção do mini vulcanzinho, né? Um bolinho desse aqui em miniatura Para vender nas marmitas E aí você pode vender a R$10, R$8, R$15 Sai bem mais em conta para o seu cliente, tá? Eu já gosto de trabalhar com bolos maiores Gostava de vender bolos maiores Eu acho que vale mais a pena É um bolão só que a gente faz E eu acho que os pequenininhos Na hora da montagem Eles dão o mesmo trabalho que um bolo grande Certo? Então eu fico por aqui Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Que a gente vai ajudando vocês Um beijão Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo O vídeo ainda não acabou Deixa eu te fazer uma pergunta Você tem vontade de transformar a confeitaria na sua profissão E poder viver bem financeiramente dela? Se você respondeu sim Você precisa dominar a confeitaria de ponta a ponta Desde o preparo de massas e recheios estruturados Até a decoração e estruturação dos bolos E é exatamente isso que eu vou ensinar Na jornada da boleira profissional Que vai acontecer de 23 a 27 de janeiro Esse evento é online e gratuito E nele você vai descobrir Como é possível viver da confeitaria Produzindo e vendendo bolos decorados Todo santo dia Toque no link que está na descrição desse vídeo E faça a tua inscrição agora mesmo Um grande beijo Te vejo lá Tchau Obrigado.